e fala pessoal tranquilo bem vindo mais um vídeo aí eu só hoje então como nós temos na série aí né da de plantio e de como a gente vai dar a volta por cima na questão do da nossa produção aí de capim para as vacas então aqui o pessoal eu comprei esse aqui ó que é 20 0 20 20 por cento nitrogênio zero por cento de fósforo e 20 por cento de potássio esse capim aqui como vocês têm visto aí acompanhado né é uma série zinho a sequência que nós estamos fazendo né a gente acabou tendo uma despesa muito maior do que a gente gostaria na nossa produção de leite nesse inverno por conta que faltou comida faltou comida pessoal então a gente viu alguns pontos não é quem está acompanhando aí já sabe e alguns pontos que a gente tem que melhorar seria um pouco mais de atenção a nossas vozes né um pouco mais de investimentos né eu aprendi da pior forma possível que é muito mais barato gastar com adubação correção de solo ainda nós temos um processo ainda de da análise do solo no caso né tem que tem que tem que a gente tem que saber certinho que vai chegar né mas enfim o basicão a gente já tá fazendo né tá fazendo que a adubação convencional aí lembrar para pede para que bote o adubo 25 20 eu usava o adubo 5 20 20 né que não tem nada a ver só tinha o potássio na quantidade que precisava o fósforo que eu bem dizer é só para plantio no capiaçu né não posso falar de outras culturas não generalizem as coisas o pessoal aqui ó então vou tá fazendo a aplicação desse fertilizante aqui que é uma ureia e como é que é a ureia alguma coisa lá não é é uma entendeu é ureia não sei o que ou seja ela tem ureia e potássio eu vou fazer aplicação com regador bem na linha zinho você pode notar que tá bem sujo isso aqui é azevem ele já cimentou ele acabou o ciclo dele ele tá acabando ele tá se definhando eu vou fazer essa aplicação aqui pessoal hoje porque é o que tem de chuva hoje né eu queria ter dado uma capina antes já foi capinado só que daí ele meio que veio de novo né eu vou botar bem localizado nos pés e claro assim que eu puder entrar eu já venho capinando mas por que eu vou fazer isso mesmo sabendo que tem outra outras plantas que podem puxar esse adubo uma que nesse estágio aqui o azevem já não puxa muita coisa da do solo porque ele já fechou ele tava acabando o ciclo dele aqui ó já tá cimentando ó ele já agora ele tá secando muitas partes já estão secando ele é o amarelo então a tendência dele é fracassar agora né e obviamente eu quero vir assim que parar e deu pra vir aqui a inchada já tá ali esperando aqui é uma roça que se a kelly conseguisse liberados a fazer dela e me ajudar a gente capir nenhum dia e se for uma coisa que eu tiver que fazer sozinho dois dias eu capino ela tranquilo entendeu se eu pegar um dia bem pegadinho acho que sozinho capi nela mas então eu não tô me preocupando com isso aí tá pessoal verdade pode ser que o azevem pegue um pouco só tem azevem aqui não tem outra coisa né meio sujando a nossa roça aí então eu não tô dando muita bola para isso aí tá eu vou fazer a aplicação então acho que e aí e aí e aí Pessoal, antes de ela estar falando com a Kelly, um regador, um regador desse aqui, caminhando numa velocidade normal, né? Ali, normal assim, de quem trabalha na roça, caminha normal, normal, não tem muito estéril. É que sobrou um pouquinho, mas deu seis ruas de 30 metros. Isso dá 180 metros. 180 metros. E sobrou ainda duas cambuquinhas dessa aqui no regador. Provavelmente com isso daqui eu consigo fazer mais uns 10 metros, 15 metros, por aí. Então quer dizer que vamos botar que um regador desse, vou botar assim, pra botar bastante adubo, eu consigo fazer 200 metros linear. Então, mais uma vez, bem bom. Ah, outra coisa. Pessoal, fica bem perto do pé. Então, eu sei que a gente tem que cuidar muito essa questão aí de ervas daninhas. Mas que nem eu falei, hoje tá chovendo aqui, eu não queria perder essa chuva porque tá num estágio bom. Onde a gente fez um vídeo que vocês já assistiram aí, e já tá a raiz de uma planta pequena, né? Tem mais de 25 centímetros, 25 centímetros já de comprimento. Então, já tem raiz, já tem bastante, o sistema radicular tá bem desenvolvido pra que a planta já tá puxando nutrientes do solo. Então, a gente tá aproveitando essa chuva, porque depois vai fazer uns dias já de sol. Então, a gente pode entrar aqui e tá fazendo novamente a capina, que eu acho que seria a última, porque depois disso, meus amigos, depois disso aqui, esse neguinho aqui vai, ó, vai tampar tudo que tá por baixo. E daí o que acontece? Por mais que essa planta, olha a minha linha de raciocínio, posso tá errado e não... E também não... Vou ser bem certo, não tô nem aí, entendeu? Porque eu sei que pode ser que tá... Por mais que puxe, esse desenho vem, puxe um pouco dessa cobertura que eu tô colocando, ele vai ficar no solo, igual. Ele vai ficar aqui, ele vai voltar ali. Só que é muito pouco, ele já acabou o ciclo e tal, tal, tal. E eu tô colocando bastantinho, não sei se dá pra enxergar nas ruas aí. Então, acho que vai dar top. É só vocês ficarem acompanhando, pessoal, aí os vídeos, que nós vamos mostrar pra vocês que nós vamos conseguir, pessoal. Nós vamos conseguir ter muita comida ao ponto da gente... Da gente conseguir, que nem diz um amigo meu, doar pros vizinhos. Não precisar nem... Não conseguir nem vender, tem que doar pros vizinhos. Essa é a ideia, pessoal. Tem muita comida. Sistema top, pessoal. Bah, gostei muito. Eu acompanho o canal, eles trabalham com fumo e outras culturas também. E eu vi isso nesse canal, sabe? Sabe aquelas coisas assim que tu pensa? Aquelas coisas assim que tu pensa, quem trabalha na roça a gente pensa, ah, poderia fazer desse jeito e tal. Eu acho que... Só que a gente não faz várias ideias, jeito de trabalhar, tipo de ferramenta, entendeu? Às vezes por preguiça, ou às vezes como tem uma amiga minha que fala, ah, é muito difícil, é muita coisa, entendeu? E a gente acaba não fazendo. E pessoal, isso aqui... Eu já tinha pensado antes, mas como eu nunca tinha visto ou falado, eu achava, ah, isso aí é... E daí quando eu vi aí, ó... Top de montão. Tu não faz força. Tu faz um troço muito preciso. Olha só, isso aqui foi a vaca que passou e comeu. Isso aqui é um pé de mim. Olha só, tu bota preciso, bem preciso o negócio. Fica top. Então às vezes a gente tem que dar uma arriscada naquela ideia que a gente tem, sabe? Isso aí. Tipo, ah, vamos... Ah, sei lá, qualquer coisa. Ah, vamos fazer uma irrigação por nível. Ali daquela vertente pra cá. Pô, faz anos que a gente já tá lidando nisso. Daqui a pouco seria melhor o jeito de irrigar, né? Nessas coisas. Eu fico pensando. Isso é uma coisa que eu tinha ideia, sabe? Ah, questão de irrigação já, pessoal. Eu tenho uma bomba que eu tenho... Eu tinha essa ideia aqui na minha cabeça. Eu vou puxar água dali pra lá, porque na seca, quando seca, ali seca também, né? Só tem água no inverno. É uma vertente fraca. Incomoda demais no inverno, porque ela esparrama muita água pra nossas estradas e nossa rocinha aqui. E no verão que a gente precisaria, ela dura pouco, assim, e seca. Daí eu pensei em colocar caixas d'água, alguma coisa ali, ou talvez fazer até um açude com lona, e transportar essa água pra lá, e em vez de assim, ó. Por quê, pessoal? Na aspersão, eu também tenho uma perca com o vento. Ó, isso é uma coisa... Já pulei lá pra irrigação, mas é uma linha de raciocínio. Eu tenho uma perca com o vento, né? Ali, finalzinho da tarde aqui, sempre vento. Tá, tá? Esse portão aqui, puf, cai na pedra, é a DC, escorre, vai pro vizinho, que não é interessante, né? Vai pra... A gente perde. Tá, e daí eu consigo... Daí tem um custo enorme com combustível, que eu uso um motor da Branco, 6.5 HP, a gasolina, que talvez se eu colocasse essa água direto num reservatório ali, toda ela, não teria perca por vento, e nem escorrer. E instalasse um sistema por nível, onde não teria custo de gasto de energia durante esta... esse sistema, por gotejamento. Entendeu? A gente usaria a energia do combustível do motor pra levar água ali, só que a água viria... Ela viria precisa, assim como o adubo, preciso no lugar certo, entendeu? E na quantidade que precisa, no caso, né? Então, talvez eu acabe gastando... Pra resumir pra vocês, eu acabe gastando o mesmo combustível que eu molharia aqui e não ficaria molhado, não conseguiria umedecer o suficiente pra planta poder... pro capiaçu, que é o nosso caso, poder atingir o potencial máximo dele e gastaria a mesma coisa. Entendeu? De combustível, pra transportar toda essa água pra um lugar mais alto e deixá-la vir por nível, onde não teria gasto nenhum de energia, porque usaria... usaria... o desnível da nossa terra, né? Pra fazer irrigação e faria melhor, porque iria certinho, a gente botava no meio do capim, hein? Então, uma coisa... Olha aí, eu já tenho tudo na minha cabeça, só que eu não fiz. Tu entende? É essas coisas, pessoal, essas coisas aí que atrasam a gente. Sabe? Às vezes a gente quer ter um pouco de comodidade. Eu tô falando por mim, pessoal, eu tô falando que eu aprendi a fazer do jeito certo, eu tô fazendo e vocês estão fazendo errado e é assim, não, eu tô falando as coisas erradas que eu tô notando que eu faço. Pessoal, e nada mais do que preguiça. Ah, Dilma, parece que nos vídeos tu trabalha bastante. Não, eu concordo que tu trabalha bastante, mas talvez, pessoal, as coisas mais importantes eu tenha preguiça de fazer. Entendeu? Eu tenho preguiça de fazer. Então, é uma coisa que eu tô notando. Talvez isso que eu falei agora pra vocês seja a melhor opção de irrigação pra mim hoje. Eu tenho como botar ali, abrir um buraco, fazer com uma lona ou se eu tiver uma condição melhor, botar uma caixa d'água grande, ligar o motor e só transportar essa água pra lá investir em mangueiras de gotejamento, fazer um sistema de filtragem da água pra não entupir tantos os bicos, entendeu? E botar aqui. Aqui deu 17 ruas e ali deu 12 ruas. Deu 12 ruas. Faço a soma de tudo aqui, vejo a quantidade de linha. Cada rua tem 30 metros. Puf, boto... Ah, vou dar... Nem sei. 17 mais 12 da 19, da 29 rua. 29 rua. 30 rua, bota aí. Boto 30 mangueiras de 30 metros aqui e uma mestra. Vou largar a água no pé certinho. Se eu quiser fazer uma fértil irrigação, eu boto uma caixa d'água ali, atiro... Suposição da minha cabeça. Atiro 20 quilos de ureia, mexo bem, diluo, depois abro as torneias e faço uma fértil irrigação também. Entendeu? Então o negócio é assim. Tudo isso já passou há dois anos na minha cabeça, só que eu nunca fiz. eu botei nos aspersores e toquei, só que é o seguinte, é que nem aquilo, o aspersor tem o vento que leva para outro lugar. Entendeu? Ele cai de forma espalhada na roça, umedece sim, só que daí eu tenho que gastar tipo duas horas de motor. Duas horas daquele motor ligado, pessoal, são 3 litros e meio de diesel, de diesel, desculpa, de gasolina. A gasolina aqui para nós está 6,19 o litro. Então daqui a pouco será que não seria mais interessante eu deixar uma hora ligada a bomba e depois aquela aguinha vir certinha onde tem que ir? Então é mais uma dica aí do canal, pessoal. Estou trazendo esses vídeos mais assim porque a gente teve um custo muito alto, a gente acabou ficando endividado aí esse inverno, entendeu? Então é uma coisa assim que eu recalculei a rota, estou fazendo, estou trabalhando para mudar isso, entendeu? Não, a possibilidade de desistir nem existe, é inexistente na minha cabeça, entendeu? Eu sei que a nossa propriedade é pequena, só que eu não tenho ideia de trabalhar aqui para sempre, entendeu? Isso aqui é um degrau da escada que eu pretendo subir. Espero que vocês tenham gostado, um videozinho aí mais explicando, né? Eu sei que talvez as pessoas não gostem muito, gostam mais de ver as coisas assim, mas é um video que eu acho importante, pessoal, para quem acompanha a nossa família aí, acompanha a nossa rotina, sabe um pouco da nossa história ou você que quer conhecer a nossa história, tem muitos videos aí que contam toda a trajetória de coisas que eu falei que ia fazer que hoje eu já não faria mais, entendeu? Está tudo aí no canal, pessoal, tudo registrado, nenhum video foi apagado dessa nossa trajetória aqui nessa propriedade, entendeu? então está tudo aí, pessoal, e espero que vocês possam assistir, façam uma maratona aí, pessoal, da nossos videos, aí pode ser que tu pegue alguma coisa interessante para a tua propriedade, talvez essa dica que eu falei agora da irrigação, aqui também que eu estou pretendendo instalar desse jeito que eu acho mais confortável assim na questão econômica também em geral, né? e pessoal, não adianta, apesar de tudo o que for, para mim, minha realidade, eu tenho meus resultados lá no tarro do leite com essa capinha aqui, e a minha condição diária pequena e tipo de ferramenta, a ferramenta ainda ideal para trabalhar com capinhação eu não tenho, que seria uma esciladeira grande e potente, mas isso é uma coisa que eu acredito que com um trabalho correto, eu vou conseguir adquirir, porque primeiro eu preciso fazer esse volume ter bastante para baratear o meu custo de produção de leite então eu confio muito no potencial desse capim só que eu decepcionei o capim pessoal nesse longo tempo eu achava que largar meia dúzia de carretinha de esterro ia mudar realmente muda só que eu não trago com constância que nem aqui lá aquela parte é bem adubada aqui é bem adubado só que tem lugar que não é pessoal isso que é pequeno entendeu então isso aqui eu não botava pessoal eu botava pouco tipo ah tá bonito vai chover puf mãozada de ureia pura ou adubo entendeu aqui não pessoal aqui já foi outro aqui já foi a gente mais amadurecido com uma bagagem de erros anteriores então a gente fez o plantio com adubo já a gente já plantou com adubo a gente fez a capina agora a gente tá fazendo essa cobertura fazendo essa cobertura e dando uma capina pretendo somente depois lidar com ele no corte né no corte vai ser o primeiro corte vou trazer no vídeo vou trazer em vídeo exatamente até as gramas que vai produzir aqui pra vocês ter um parâmetro aí muitas pessoas perguntam Diego quantos hectares tu acha que tu precisa pra tratar hoje né tratar as oito vacas que tu tem pessoal somar pra vocês o ano inteiro eu lido com confinamento porque eu não tenho terra pra soltar a vaca pastar e nem pretendo pessoal mesmo se eu tivesse terra eu gosto muito desse jeito assim de deixar a vaca quietinha ali e levar comida até ela vacas que estão produzindo outros aí eu tenho que criar uma estratégia pra outros animais que estão secos tá então pessoal é eu vou usar cinco mil eu vou botar o número certo aqui tá do lado aquele não deixa eu esquecer que eu já fiz a conta se eu der cinquenta quilos de capiaçu não vou em forma de silage ou capiaçu mesmo verde talvez tenha que dar um pouco mais mas botar aí cinquenta quilos diários de capiaçu eu vou precisar de cinco mil e oitocentos sacos de silage cada um de vinte e cinco quilos né vamos botar vai dois por vaca dia eu fiz a conta cinco mil e oitocentos sacos por ano entendeu então o que acontece pessoal eu não diria quantos hectares eu preciso eu diria qual a eficiência das minhas lavouras né obviamente a gente não consegue colocar o Brasil inteiro dentro do Rio Grande do Sul né vamos assim se dizer né então não tem como eu falar que eu vou produzir trezentas toneladas em meio hectare mas eu posso conseguir por exemplo se a Embrapa já passou que tem lugares e esses lugares que são mais produtivos e mais eficientes na produção de capiaçu quando o capiaçu foi lançado a Embrapa proposteava a chance do capiaçu atingir trezentas toneladas hectare ano isso é ano matéria verde não estamos falando de matéria seca isso é duas coisas diferentes matéria seca e ausência de qualquer tipo de umidade que tenha no capim mas estamos falando de matéria bruta o que vai sair bruto ali mas tem dados já na Embrapa também que tem lugares aí em pequenas propriedades que são mais usadas matéria orgânica os dejetos animais ali do curral esterco bosta na roça que chega até quatrocentas toneladas tem aqui um vizinho meu até eu me equivoquei peço desculpa pra vocês que eu comentei que ali tinha mais ou menos uns dois mil metros quadrados e ele tirou quatrocentos sacos de silagem pessoal eu não medi lá e não falei um troço com precisão mas com certeza eu falei no vídeo um número e deveria ter falado que era aproximado eu falei dois mil metros quadrados mas é uma coisa que é um erro meu que eu tô corrigindo entendeu agora eu já tô me adaptando mesmo eu tô trazendo uma trena quando eu vou falar de medição eu trago a trena e eu meto e eu falo isso aí mas lá pessoal tem mais tem mais lá tem sete ruas de noventa metros entendeu o espaçamento delas ali oito ruas oito ruas de noventa e cinco metros de comprimento então e ele tirou sim os quatrocentos sacos só que eu não não é como é que eu vou dizer não foi exato a medição mas a quantidade de sacos foi tá pessoal foi porque ele ele vendeu essa silagem e ensacou e contou então pessoal eu não diria quantos hectares eu preciso eu diria assim a eficiência que eu vou ter em produzir esse capim na área que eu tenho por exemplo assim pessoal nas minhas contas pela pela produção anterior que eu tive de resultados que foram medidos foram contados tudo certinho a gente conseguiria ter cinco animais aqui na realidade na conta dava seis mas eu vou colocar cinco animais durante o ano todo plantando com base da soma da medição daquela roça que foi colhida 283 ó mais uma coisa que eu não me lembro direito eu tenho que ver ali mas é 273 ou 83 sacos ali entendeu que ali tinha 35 por 30 30 por 30 coisa assim parecida aproximadamente somando que tem 70 e eu consigo fazer 38 ruas assim também por 70 e mais essas pequenininhas aqui que eu tenho 1050 aqui que foi medida certinha assim no número que eu estou passando com vocês e mais um pedaço ali eu queria ali cinco vacas ali durante o ano tá pessoal só que a ideia agora é conseguir produzir mais e lembrando pessoal que a gente conseguiu graças a Deus conseguiu arrendar uma terra um pouco mais de um hectare eles falam em mais só que tem lugares que a gente não consegue plantar lá que é muito molhado e tal então a gente conseguiu aumentar isso o que a gente agora precisa primeiro agora é cuidar bem do nosso capim pra ele poder expressar o potencial máximo dele e depois é nós ir atrás de ferramentas pra trabalhar com ele tipo lá naquela roça a princípio vai ser tudo terceirizado o corte terceirizado né porque eu não tenho um trator eu não tenho uma máquina e também uma coisa que por enquanto o meu leite ainda vai sair um pouco mais caro quando eu trouxer essas comidas dessa roça de longe porque eu vou ter que gastar com frete pra trazer essas comidas então é uma coisa que eu tenho que ver como eu vou baratear o transporte logístico a logística desculpa a logística dessa comida produzida no arrendamento vamos chamar assim lá no arrendamento entendeu então depois que eu ser eficiente em questão de produção do capim aonde eu aprender realmente o que o capim precisa certinho correção de solo tudo pra ele expressar o que ele veio pra fazer daí eu vou ter que me preocupar com isso que é uma questão muito cara hoje ali eu paguei 125 reais nesse adubo vou conseguir praticamente fazer toda essa roça fazer não essa aqui é barbada e lá já a metade daquela ali porque aqui vai ser replantio pessoal ainda por algum tempo eu vou sentir no osso do peito o peso do erro entendeu que foi aquela história lá do Azeven entendeu que lá acabou tá até a mumu lá nessa vaquinha tá amarrada lá já que é pra destruir as socas tudo mesmo que restou porque vai ser reformada aquela área lá vai ser plantada de novo é uma área que já poderia tá aí com os seus quase um metro mas a gente errou né pessoal e a gente paga por isso e é dinheiro que deixa de entrar no nosso bolso porque ali eu vou ter custo de combustível pra virar terra eu vou fazer contratorismo mas eu vou ter custo eu vou ter que tirar um tempo que eu poderia tá fazendo outra coisa pra virar essa terra vou tá usando a muda que eu poderia tá moendo pras vacas né pessoal pra botar ali e vou tá gastando com adubo de implantação de cultura que seria o adubo do plantio e tudo de novo né então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido assim o que eu tentei passar pra vocês hoje nesse vídeo agradeço a todos e peço encarecidamente que vocês possam perder um tempinho e deixar aquela curtida porque ajuda muito a gente a evoluir aqui na plataforma do youtube e a gente consegue ter até mais motivação pra gente trazer um pouco um pouco mais da nossa rotina assim mais detalhado e também a gente nota os vídeos que vocês gostam mais a gente tenta fazer mais vezes esses vídeos então muito obrigado por ter assistido até aqui então se tu assistiu até aqui comenta assim falta pouco pro sucesso valeu e até o próximo vídeo